Javier Milley conseguiu uma das maiores vitórias que ele poderia obter nesse exato momento. O Brasil vai ficar pra trás e a Argentina está deslanchando. Vamos comentar a respeito disso? Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também. Isso ajuda bastante. Então vamos lá, pessoal. Olha só, o Senado da Argentina acaba de aprovar o mega pacote de reformas de Javier Milley. Isso daqui é o chamado pacote Omnibus. É assim que fala, enfim, não sei onde está escrito aqui essa parte. Mas enfim, é o pacote Omnibus, que visa justamente um conjunto de determinações pra atrair grandes investimentos, melhorar a questão do trabalho, traz uma reforma trabalhista e fala a respeito de privatização das estatais. A votação foi bem acirrada, parece que foi 36x36 e teve que ter um voto de desempate. E no fim das contas, Javier Milley conseguiu ganhar, conseguiu vencer. Ele teve que abrir mão de algumas coisas? Teve. Ele teve que desistir da privatização da companhia aérea, da TV também argentina, que é estatal. Ele teve que abrir mão disso, sendo que ele mesmo tinha decidido fechar recentemente. E enfim, fora outras concessões que ele abriu, no fim das contas, a maior parte ele conseguiu aprovar, o que é muito positivo. Então, só pra você ter uma ideia, desde que Javier Milley entrou, ele melhorou muito a situação da Argentina. Ele teve 4 ou 5 meses já seguidos de superávit no seu governo, sendo que a última vez que aconteceu isso na Argentina foi a coisa de 16, 18 anos atrás, ter superávit, né? Ou seja, ele tá conseguindo mais arrecadar do que gastar. Ele cortou metade dos ministérios, mandou embora 5 mil funcionários públicos, vendeu veículos do governo, aviões... O cara, assim, ele cortou tudo, falou, chega de gasto, a gente tá gastando pra caramba e não estamos arrecadando tanto. E ele tá mudando a situação da Argentina. Mas, assim, o pessoal lá tá numa revolta, tá? O pessoal da esquerda tá esperneando, tá gritando, tá chorando, tá arrancando a calcinha pela cabeça. Se você for pesquisar aí no X, né? Você vai ver vídeo de gente capotando o carro, né? Pega o carro, levanta ele, joga pro outro lado, né? E tudo mais, porque eles estão revoltados com o Aviar Milley. Principalmente quem era funcionário público, ficava lá, ó, só mamando no governo e agora teve que sair fora. Então, qual a ideia de Aviar Milley? De fato, é atrair investidores estrangeiros. Ele está deixando a Argentina mais agradável para os investidores estrangeiros. Tanto é que ele fechou um acordo com o Elon Musk pra construir uma fábrica da Tesla na Argentina. Enquanto isso, a gente fica com essa bosta chinesa, que é a BYD, né? Ah, mas a BYD é quem fabrica as baterias da Tesla. Então, aí é que tá. Tudo que é feito na China pode ser feito de uma forma boa ou uma forma ruim, tá? Depende de quanto você quer pagar, depende do custo que você quer ter e depende da qualidade do produto que você quer obter. Então, esses carros da BYD, pra mim, a impressão que eu tenho é que é tudo uma bosta, tá? A impressão que eu tenho é que daqui a cinco anos, ou pelo menos quando eu acabar a garantia, o carro não vai servir mais pra nada. Só pra peso de papel e olhe lá. A gente tem o caso dos cemitérios da BYD e de carros elétricos lá na China. E a tendência mundial é que os carros se tornem descartáveis, assim como os celulares, né? Você usa um celular, né? Daí ele para de funcionar. Você pode até mandar arrumar ele, mas proporcionalmente ele não vai ser bom o suficiente pra comportar as novas aplicações, os novos softwares e atualizações futuras. Então, não compensa você ter um mercado de revenda de celular por muito tempo, né? Então, assim, esse que eu tenho aqui é o S21. Eu acredito que ele é de 2021, né? Esse é o S21, deve ser de 2021, eu imagino. Então, eu já estou com ele aí um certo tempo, está durando muito bem, né? Mas a questão é, quanto mais o tempo passa, pior ele vai ficando e isso me obriga a comprar um celular novo. Só que quando eu for comprar um celular novo, esse daqui realmente não vai mais servir pra nada, né? Ele vai ter uma sobrevida aí pra aplicações mais simples como o WhatsApp, mas no fim das contas não vai atender as minhas necessidades. Em relação aos carros também, eu acredito que a BYD é uma das principais responsáveis por fazer esses carros que aparentemente vão ser descartáveis. Não estou falando que o carro vai durar igual celular, né? Que a indústria quer que você compre o celular por ano, né? Mas, no geral, as pessoas usam o celular, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos no máximo, né? Eu acho que o carro da BYD também vai ser no máximo 10 anos. Não que na Tesla vá durar tanto, mas a BYD vai ser responsável por esse novo padrão de mercado. E enquanto a gente tem essa porcaria da BYD, lá na Argentina, eles vão ter a Tesla, né? Que são carros muito superiores, são carros muito melhores em relação a vários aspectos. Você pode pesquisar aí no ESC, no X, né? Os carros da BYD dando problema. O cara tá lá com a SUV dele, tava em 39% de bateria, pum, carro apaga, carro desliga. Um outro que tava na estrada também com 20% de bateria, pum, carro desliga, acabou. Então, assim, acabou a bateria, já tudo bem. O carro também, quando acaba o combustível, para de funcionar. Mas um posto de gasolina, você consegue achar facilmente. Agora, um ponto de recarga de carro elétrico não é tão simples. E se você não tiver uma tomada preparada pra isso, você pode até carregar um adaptador. Só que, às vezes, coisa de 8, 10 horas carregando, é 10% só da bateria dele em uma tomada que não é preparada para carro elétrico. Então, no contexto geral, o Javier Milley, ele tá fazendo um conjunto de melhorias pra atrair investimento estrangeiro, né? Então, enquanto aqui no Brasil se fala, ah, vamos taxar grandes fortunas, vamos taxar os ricos, vamos taxar os empresários. O empresário olha pra situação, pera aí. Se eu deixar meu dinheiro aqui no Brasil, o cara vai querer cobrar imposto desse meu dinheiro. Muito imposto. Na Argentina, ele tá facilitando. Opa, o meu dinheiro na Argentina. É assim que funciona. E a Argentina tá crescendo pra caramba. Mudou totalmente, né? Isso mostra, isso prova, categoricamente, que quanto menos Estado, melhor para a sociedade. Não tem conversa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E até mais.